E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. Estou em live na Mixer, tá? Se você não sabe, link está aí fixado nos comentários, tá? Se você ainda não faz parte do nosso clube lá na Mixer, tá? Me siga lá também. Vamos bater logo essa meta de 2 mil seguidores na Mixer, beleza? Eu estou aqui no modo online de Dodge Viper 2008, condições de pista molhada. Vou trazer 4 corridas aí, começando com esse Dodge Viper, com os carros assim que não pode faltar na sua garagem, na minha opinião. Principalmente para jogadores iniciantes, eu sempre recomendo esse Dodge Viper aqui. O pessoal gosta bastante dele, pelo fato dele ter uma manobra muito boa. A única coisa que, na minha opinião, ele peca, sim, é na questão da frenagem dele. Então, é que nem eu falei pra um amigo meu, eu acho que foi o Xandão, que sempre está correndo com a gente aí nas lives na Mixer. Ele estava reclamando que alguns carros não estavam com um freio muito bom, né? Então, a gente tem que ter uma estratégia, porque nem sempre os carros aqui do Forza Horizon, eles não são padrão, né? Não tem aquele padrão de frenagem, de potência, que nem em outros jogos, que nem o Need for Speed. Então, a dica que eu dou, que eu retirei lá do Forza Motorsport, né? Porque o Horizon, eu não tinha essa pegada mais competitiva, porque não dava muito bom no canal, né? Então, o que eu faço, por exemplo, você deu um rolê com o carro, viu que o freio dele não é muito bom? E eu até fiquei surpreso, porque ele não teve essa ideia. É só você adiantar a frenagem. Por exemplo, se você tem um carro e você freia lá, bem no vermelho mesmo, e está de boa, dá pra segurar o carro. Se você passa do vermelho, que nem é que eu consigo segurar o carro, mesmo brigando. O que que acontece? Se dá pra freiar assim, beleza. Agora, se você pegou um carro e você freou lá em cima do vermelho, e você viu que você quase bateu, perdeu um pouco o ponto de frenagem. Então, é só você adiantar a frenagem, simples assim, e acostumar com o carro. Sempre que você for pegar aquele carro, você fala, olha, esse carro aqui, ele não tem uma frenagem muito boa, é um freio em estoque. Então, já fica esperto pra você não vacilar no modo online. Corrida número 2, condições de pista no inverno. Esse carro aqui, pra quem está começando, pra mim, esse que é o melhor carro que tem pra correr no inverno. Principalmente porque ele não é um carro de DLC, ele é um carro que tem uma aderência muito boa. Tem um TVR, né, que é um carro que tem mais aceleração do que ele. Só que eu ainda prefiro esse aqui, porque ele tem mais aderência, né. Então, é um carro muito, muito bom, principalmente pra quem está iniciando no Forza Horizon, né. Não quer passar raiva no inverno, principalmente quando você tem a pista que está toda coberta de neve. Não é qualquer carro que consegue andar nessas condições. Esse carro aqui, pra mim, é um carro muito, muito bom nessas condições. Eu ainda vou testar outros modelos, tá, eu não cheguei a testar. Tem o Ford Mustang Shelby, eu acho que é esse carro, o Ford Shelby, é o Shelby GT500, acredito que é esse. É um carro muito, muito bom, tá. É um carrozinho que até, eu acho que é difícil adivinhar que o Muscle, né, moderno, vai conseguir ter uma aderência muito boa nessas condições. Mas sim, ele tem. Lembrando, já deixa aquele like aí, manda aquele salve pra mim nos comentários. Pra manter essa relevância muito, muito boa do Forza Horizon, tá. Eu ia comprar um monitor esse mês, mas não vai dar pra mim comprar um monitor, porque eu quero comprar um headset da HyperX. Que eu andei pesquisando e é o melhor headset, assim, que tem uma qualidade de áudio muito, muito boa, tá. Como não vai dar pra mim comprar um monitor, então eu vou ter que... vai ser bom também, por um lado, porque eu vou comprar o headset da HyperX e eu vou comprar uma webcam da Logitech também. O pessoal da Mixer está me cobrando uma webcam, né, principalmente porque lá é uma plataforma já dedicada pra isso, né. Então, acho que é bom ter uma webcam. Ainda mais que eu pesquisei o Xbox, ele aceita esse... o meu Xbox é o antigo, né. Ele aceita conectar uma webcam lá, porque ele aceitava o Kinect e o Kinect eu não tenho. Então, eu vou aproveitar que eu não vou comprar o monitor, eu vou comprar o headset da HyperX e vou comprar essa webcam. Se eu conseguir encaixar ela no meu PC e não travar, ficar uma qualidade boa pra quem vai assistir, eu vou transmitir também no YouTube e na Mixer, tá. Vou fazer aquela transmissão em duas plataformas. Vamos testar, se o computador der conta, vai dar tudo certo. Não tem um freio muito bom, tem que ficar esperto na questão do freio. A galera gosta muito de treinar com esse carro. Mas, assim, aquele esquema do freio não tem segredo, né. Se o carro, você andou uma vez com ele, viu que o freio dele não é muito bom, só adianta a frenagem, né. Porque se colocar um freio de corrida nesse carro aqui, o PI vai subir demais, não vai dar pra gente colocar mais peças nele. Esse carro meu aqui, eu acho que ele não tá com pneu de neve, tá, o pneu de rally. O pessoal fala que é muito bom. Tem um pessoal, principalmente os que estão começando agora e estão em dúvida, falando se dá pra correr na neve ou na chuva com pneu de rally. Cara, dá, cara. É lógico, a gente, quem tá mais acostumado, estranha esse questionamento. Mas dá sim, tá. O Coddy, ele tá testando esse Dodge Viper aqui. Acredito que vai ser a última vez que ele vai andar com ele. Porque esse carro aqui tá na cola dele. É um carrapelão, né. Quem conhece e corre com a gente, o Coddy é um cara que treina, treina sempre, tá. Ele tem até uma equipe aí, eu esqueci, é a GFFR. É a equipe dele, do Bombazic e do Kaique. Eles estão fazendo um projeto e o nome do projeto deles é Projeto Mediano. Esse cara é meio doido. Com certeza vai ser a última vez que a gente vai ver ele correndo com esse Dodge Viper. Acho que é o Dodge Viper 2016. Tá sem aero, né. Eu acho que eu prefiro o 2008. Esse carro dele aí é bom, a versão que tem o aerofólio, né. Lógico, a gente tem que testar. Tem ainda mais testando com a galera que anda muito, né. Quem acompanha as lives aí e corre com a gente nas lives da Mixer, sabe que essa galera que tá correndo aqui. Pessoal que não dá mole não, ataca, vai pra cima. O Coddy é um jogador bem competitivo. Quem conhece ele sabe que é um cara que treina bastante. Então já dá pra ter uma ideia do nível desse Honda NSX aqui. É um carro muito, muito OP, tá. É um carro que eu vejo pouca gente correndo com ele. Eu não acho feio esse design aqui. Acho que é esse kit aqui, é o da Rocket Bunny. É um kit muito, muito bom. Recomendo bastante. Outra coisa, eu vi o feedback da galera aí, do último vídeo lá de dicas de como passar as marchas, né. Pra quem não está acostumado. Teve a galerinha lá que achou que tinha que ter um dedão do tamanho do dedo de um pé, sabe. Pra trocar de marcha. Mas viu ali que até com o dedinho mindinho ali, dá pra você trocar de marcha. Se você não viu esse vídeo, tá, recomendo. Recomendo também ver o vídeo lá de colocando uma trava no gatilho do seu controle. Principalmente pra quem tem dois controles ou quem é mais competitivo. O COD também coloca a trava no controle, tá. O controle dele tem uma travinha. Olha só, não tem final o carro dele. Não tem final. Esse aqui tem muito mais. O carro já tá 320, cara. Tem carros que pra chegar a 320 já tava lá na frente. É um carro que tem aceleração. Talvez não tem final. Vamos finalizar com essa McLaren 570S. Um carro que muitos desacreditam dele, tá. Galera aí agradeceu pela essa configuração de tonagem. O pessoal gostou, tá. Compartilhado também. É um carro que disfarça, sabe. Sabe aquele carro assim que é OP e pouca gente descobriu. É um carro muito, muito bom. Carro purista. Não tem para-choque de corrida. Não tem a aerofólio de Forza, que é ridículo. E anda muito. Tem aderência, tem aceleração. É um carro muito, muito bom. Tá. Recomendo essa configuração de tonagem também. Eu poderia fazer uma lista, né. O pessoal me pede aí. Tem alguns jogadores que estão me pedindo essa lista aí. Vou fazer essa lista aí de, pelo menos, os carros da S1. Eu tenho muitas, muitas opções de carros. Ainda não estamos indo correr na classe A. Porque os desenvolvedores do Forza Horizon parece que eles fumam cigarro lá com, sei lá, com folha de banana. Sei lá. Os caras são meio doidões. Porque esse modo online aqui, cara, é que nem eu conversei com o Kaique e o Kod. E outros jogadores aí também. Tem uns gringos aí que a gente troca umas ideias. Conheço alguns aí que, inclusive, me ensinaram aí algumas dicas de configuração de tonagem que tem aí no canal pra você. Lembrando lá, tá. Deixa aquele like aí, tá. Não se esqueça do like, cara. Manda aquele salve pra mim nos comentários aí também, beleza? Olha só, a gente tava conversando o seguinte. O pessoal lá do Discord do Forza oficial. Eu não sei quantos... Deve ter, no mínimo, ali, uns 50 mil jogador. Cara, se você achar um jogador ali que entende alguma coisa de corrida e configuração de tonagem... Meu irmão, é igual você achar uma agulha no palheiro, sabe? Eu tô falando, não tô zoando, não. Pode perguntar aí, qualquer pessoa que tá nesse grupo oficial do Forza. Mano, é que nem um menino falou pra mim. Lá nesse grupo do Forza só tem rolezeiro e fotógrafo. Pulador de montanha, esconde-esconde de não sei o que na cidade. Você vai procurar jogador mesmo que entende... Ah, gente, o modo online tá ruim, não tem como organizar a partida. Não entendem nada. Beleza? Reta final. Até o próximo vídeo.